Oi, bem-vinda de volta ao Costurando Juntas uma calça de flanela. Eu sou a Mari e essa é a nossa aula 6. É a última aula. Hoje sairemos com a calça prontinha, com o elástico no cós já e a nossa barra feita. No momento, nossa calça está assim, tanto os dois lados juntinhos quanto cada perna fechadinha, mas ainda temos que fazer o cós e a barra. Os materiais que a gente vai precisar hoje para terminar a nossa calça, além da calça já nesse estado aqui, vamos precisar de novo da máquina de costura e de mais umas coisinhas. Vamos voltar a usar a ficha de medidas para saber o tamanho do elástico que a gente vai colocar na calça. Então, o elástico também, a fita métrica, uma tesoura para poder cortar o elástico, uma tesoura pequenininha para fazer todos aqueles acabamentos finais, uma régua que pode ser ela assim, pequena, transparente, ou pode ser uma régua comum. Qualquer régua que você tenha em casa pode servir. Isso aqui não é uma régua. Qualquer régua que você tenha em casa pode servir. Mas eu gosto dessa régua aqui, uma régua grande de patchwork que seja compridinha e que seja transparente. Vamos precisar de novo da caneta que sai com o ferro ou o giz que você está usando. O que quer que você tenha usado durante esse projeto, a gente vai usar de novo para arriscar o tecido, mas não ficar marcado. Alfinetes, porque óbvio. E um passador de elástico. Pode ser tanto o passador de elástico em si, ou aquelas joaninhas, pregadeiras, alfinetes de segurança, tá? O que você tiver em casa para ajudar a gente a passar o elástico dentro do corte. Tem uma coisa que não é imprescindível, mas eu gosto muito de usar, que é aquela sua caixinha que vem junto da máquina, com aquele mamoncleira de pé diferente. Gente, então, a gente vai tentar usar um pé diferente. Eu vou mostrar para vocês pelo menos dois pés que eu gosto de usar, que vai me ajudar na hora de costurar o cós, vai deixar as coisas mais fáceis. Mas se vocês só tiverem o pezinho comum que a gente usou na aula passada, não tem problema. Você também vai conseguir fazer. Por onde que vamos começar? Pela barra, tá? A barra, a gente vai ter que fazer aquele acabamento aqui, né? A gente vai fazer uma barrinha. Lembra que quando a gente estava medindo aqui a ficha do Pedrinho, no comprimento a gente botou 10 centímetros? Esses 10 centímetros é o que a gente vai usar agora. 5 centímetros a gente vai usar para o acabamento da barra e 5 centímetros a gente vai usar para o acabamento do cós. Começa colocando a calça do avesso. Ah, vira ela aqui, bonitinha. Esse tamanho ficou tão fofinho, eu amei ele. E vamos começar lá embaixo, em uma das pernas. A gente vai marcar 5 centímetros da barra até em cima. Então, onde que dá o 5? Vendo aqui, põe 5 bem na beiradinha. Vai dar aqui, ó. 5 centímetros. E agora eu posso fazer várias maneiras, tá? Eu gosto de pegar essa minha régua grandona. Aqui a minha linha de 5 centímetros na minha régua. Eu boto ela aqui, tá? E risco. Porque eu acho muito mais fácil. Risco aqui esse lado, viro e risco do outro. Agora, se você não tiver régua grande... Coincidentemente, essa minha régua aqui pequenininha, ela tem 5 centímetros. Então, eu colocaria ela aqui e risco os 5 centímetros. Nesse momento, a gente tem que conferir, porque assim, essa aqui é uma flanela xadrez, certo? Então, eu cortei ela bem retinho aqui. Eu lembro que quando eu falei pra vocês que era... Quando era pra encaixar esse molde aqui, a gente ia encaixar tanto essa linha pontilhada de acordo com a linha vertical da flanela, quanto essa linha da barra, ela também tinha que ficar bem retinha aqui, alinhada com o desenho da flanela. Se a gente fez isso certinho, isso aqui, ele tá bem certinho. Ele tá cortadinho, tá? De acordo com o xadrez. Então, essa linha que a gente vai fazer também tem que tá bem alinhada com o xadrez da flanela. E vamos fazer de conta que eu não tenho essas réguas maravilhosas ao meu dispor. Vem aqui, 5, dá uma riscadinha. 5. 5. Aí, eu venho com uma régua normal e junto essas linhas. Certo? Então, tá. A minha marcação tá feita, vou fazer lá do outro lado também. Agora, vamos precisar do alfinete. Esses fiapinhos aqui que ficam no meio do caminho, a gente não quer puxar pra não desfiar, mas eu posso cortar eles porque eu não quero que eles me atrapalhem, tá? Então, corta eles bonitinhos. Se você quiser, se não quiser, não tem problema. A gente deixa a perna assim, bem bonitinha. O tecido bem esticadinho, tá? Dobradinho aqui. Toma cuidado pra essa costura ficar bem assentadinha. E a gente vai começar pelo lado da dobra, tá? Então, vê aqui aonde exatamente é a dobra. E a gente vai abrir ela. Ó, abre a dobra. Tá? Abriu? A gente vai fazer duas dobras. Uma, a gente vai encostar essa extremidade na linha que a gente fez. Assim, ó. Encosta aqui. E como a gente tá trabalhando com a flanela xadrez e a gente cortou tudo bem tchutchuzinho, a estampa vai coincidir bem linda, tá? Aqui, ó, vai ficar perfeitinho. E depois a gente dobra de novo, dobrando bem em cima da linha. Então, vem aqui e dobra. Aqui, dobrou bonitinho. Ok. A gente vai colocar um alfinete aqui. E eu gosto de botar o alfinete assim de ladinho, tá? Só que de que lado que eu vou botar o alfinete? Pra cá ou pra cá? Nesse momento, a gente vai imaginar que a gente tá costurando. Pra onde vai ficar o resto da sua calça? Vai ficar aqui pra esquerda, né? Então, a gente vai costurar aqui. Se a gente tá costurando aqui, a cabeça do alfinete ficar lá na frente, vai ser muito ruim pra gente ficar tirando, né? Então, em vez de deixar o alfinete nesse sentido, a gente vai trocar. A gente vai tirar ele daqui e vai botar ele assim, ó. Porque quando a gente estiver costurando, a gente consegue chegar aqui e tirar o alfinete assim. Bem mais fácil do que ter que ficar sofrendo pra tirar ele pra trás, tá? Ok. Fizemos a metadinha. Agora a gente vem pra essa metade aqui. E nessa metade aqui, a gente tem um segredinho. Como que a gente faria normalmente, né? Dobra a extremidade até a linha. Aí alinha certinho a estampa e dobra de novo. Só que se a gente fizer assim, essa parte aqui, ó, ela ficou muito gorda. Passar a agulha aqui, vai ficar sofrendo e não tem por que sofrer quando a gente não precisa. Então a gente abre de novo. E vê aqui onde a nossa primeira dobra, dá uma marcadinha assim com a unha. Abre ela, que é bem aqui, né? Dá um piquezinho nela. Não chega perto da costura. Mas só o suficiente pra ela poder fazer assim, ó. Tá vendo? Aí a gente vai colocar uma desse acabamento pra um lado e o resto a gente vai deixar pro outro. Então, na hora da gente dobrar aqui, ó. Põe esse aqui pra cá, né? Que tava aqui. Põe pra cá. Na hora da gente dobrar até a linha ali, ele já vai dar uma distribuída naquela gordice que ia tá ali. E a gente dobra de novo. Coincidindo essa costura aqui que a gente fez com a costura da calça, né? Então, alinha ela bonitinha e daí alfineta. E nesse sentido aqui, porque a gente vai costurar assim, né? Agora, pega os dois lados da calça, esses dois aqui que a gente alfinetou, e faz assim, ó. Dá uma puxadinha, uma ajeitadinha. E essa dobra toda aqui, ela já vai se ajeitar no lugar dela. Mas só se ajeitar não adianta. A gente tem que ter certeza que ela tá bonitinha, né? Então, lembra que a gente faz pontinha, pontinha, meio, pontinha, pontinha, meio, e sempre nos intervalos? Então, vamos pro meio. Faz assim e vamos pro meio. Esse meio aqui. Abre. Tá bem certinho aqui na linha. A gente acerta na linha e sobe. O bom da barra da flanela é que, assim, ó, vai sempre coincidir aqui. Se a gente cortou certo, sempre vai coincidir. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, ó. Coincidiu aqui todas as alturas? A estampa tá certinha nela inteira? Tá? Alfineta. Do outro lado também. Ó. Dá uma puxadinha. Confere aqui se tá dobrado e tá encostando na linha ali, tá? Então, dobra de novo. Coincide aqui a estampa bonitinha. E alfineta. Essa aqui é uma calça super pequenininha, né? Então, eu não tenho que botar tanto alfinete. Mas se você estiver fazendo uma calça grande, taca ali o alfinete, tá bom? Então, vai aos pouquinhos ali e confere. Aqui, por exemplo, ó. Leva mais pra cá. Pronto. Agora, vamos para a máquina. Vou botar mais um alfinetinho aqui. Tô sentindo que ele tá se soltando. Antes de ir pra máquina, a gente vai desvirar, tá? Então, com cuidado, porque temos alfinetes. Então, pega assim todos os alfinetes de uma maneira que você não acha que vai te espetar. E puxa pro lado direito. Aqui é a mesma coisa na outra perna. Antes de ir pra máquina, a gente vai conversar um pouquinho sobre pé de máquina. Normalmente, as máquinas vêm com uma caixinha que vem com alguns pés. Eu adoro pezinho. Tem um monte que eu nem sei pra que que usa, ou eu sei pra que que usa, mas eu nunca faço aquele tipo de costura. Mas, eu acho que a gente pode adaptar e tentar usar um pézinho que é pra uma coisa e mais lá pra outra. Porque, às vezes, facilita a nossa vida. Essa máquina que eu tô aqui agora, ela é da minha mãe. Eu tenho uma igual, só que a versão anterior dela é essa caixinha aqui. E a da minha mãe é essa caixinha aqui. Só que, na hora que eles mudaram a versão, eles colocaram o encaixe do pezinho maior. Não necessariamente um pé de uma máquina pode servir na outra. Tem que ver se ele vai se encaixar certinho, tá? Por exemplo, nessas duas máquinas aqui, eu não consigo usar o pé de um e o pé da outra. A minha máquina eu não tô usando hoje, porque ela estragou o negocinho de encher a bobina e parece que não acha a peça dela. Mas esse pezinho aqui, ele é um pezinho de zíper invisível. Eu usei na minha máquina pra fazer agora a costura da barra e do cós. E eu gostei, porque ele me ajudou a deixar as coisas alinhadinhas. Eu gosto da costura bem fininha. Aqui tá a dobrinha e aqui tá a costura. Eu gosto dela assim, tá? E eu acho que quanto mais pra lá, acho que fica mais bonitinho. Sem contar pra cabelo elástico aqui também. Quando eu usava esse pezinho aqui, ele se encaixava nesse furinho aqui que ele tem, ó. Ele se encaixava aqui bem na bordinha. E eu conseguia fazer a costura bem justinha. O que eu achava maravilhoso, porque a gente consegue fazer ela justinha assim? Consegue, mas às vezes tem os pés que ajudam a gente. Então eu usava esse na minha máquina. Mas a minha mãe não tem esse pé na máquina dela. Inclusive, mamis amada, vamos providenciar um pé desse. Só que ela tem esse pezinho aqui, ó. Que é um pezinho que, se eu não me engano, é de zíper também, tá? Nele, eu alinhei a minha dobrinha por essa extremidade aqui, ó. Aqui. Né? Sim. E botei a minha agulha pro lado de cá. Então a minha agulha ficou pro lado de cá, que a gente consegue mudar a posição da agulha. Então eu botei a agulha pro lado de lá, alinhei aqui e fiz ele certinho. Também me ajudou. Eu tentei usar esse pezinho aqui também, ó. Que ele tem uma barreirinha no meio. E ele poderia me ajudar, mas eu não gostei. Nem tudo dá certo, a gente tem que testar mesmo. Mas essa barreirinha, como ela passa pra baixo do pé, ela engrufinha o meu tecido. Tá? Então eu não curti usar ela. Mas se você não tem nenhum dos dois, não tem problema. Se você só tiver esse pé comum aqui, coloca ali na máquina, alinha essa dobrinha aqui que a gente tem que costurar com a lateral aqui, esquerda da máquina. E como a gente quer o máximo espreitinho possível, perto da bordinha possível, normalmente a agulha estaria aqui no meio, né? A gente vai tentar colocar a agulha lá pro outro lado. Porque a máquina, ela muda a agulha. A não ser que você esteja trabalhando numa máquina industrial reta, que a agulha é sempre... Aí você tem vários pés que dá pra fazer isso também, tá? Mas a gente, numa máquina doméstica, a gente consegue botar a agulha pro lado de cá. Então, se você botar a agulha pra esquerda, bem pertinho aqui, você consegue fazer. Então, eu vou começar ensinando pra vocês, usando esse pé comum. Outra coisa. A perna, ela é curtinha, né? Ela é pequenininha. Então, a gente vai fazer muito aos pouquinhos e devagarinho, tá? Vamos começar colocando a costura ali embaixo do pezinho, tá? A gente vai começar com o retrocesso e terminar com o retrocesso. Mas vai fazendo aos pouquinhos. Porque a gente vai costurar um pouquinho, isso aqui vai estar dobrado. Então, a gente tem que tomar o cuidado de fazer assim, ó, né? Puxar um pouquinho e mais um pouquinho. Puxar um pouquinho e mais um pouquinho, tá? Aos pouquinhos. Com calma. Na sua máquina, você vai procurar essa figurinha aqui, ó. Essa aqui é a agulha, né? Ela tá aqui, pro lado esquerdo, tá? Então, a gente procura essa função aqui da sua máquina pra botar ela pro lado esquerdo. Não é assim pro lado direito, não, tá? É aqui pro lado esquerdo. Ó, a minha agulha, ela tá bem aqui no meio, tá vendo? No meio do pezinho. Mas eu não quero ela no meio, então eu vou... Eu venho aqui, né? Que é esse aqui que eu quero. Vou aqui mudar o modo. Ó, ela mudou ali pro lado, tá vendo? É isso que eu quero. Aí a gente testa pra ver se a agulha não vai bater no pezinho, tá? Isso é bem importante. Ok, tá tudo certo. Vamos começar. Eu vou colocar essa parte aqui da acabamento, essa parte que é gordinha, né? Embaixo do pé. E eu vou alinhar essa dobrinha aqui, ó. Essa dobrinha com a lateral esquerda do meu pé, tá? E eu não vou começar em cima dessa coisa gorda toda, tá? Eu vou começar um pouquinho antes. Vou aqui assim. Ó, alinha aqui na lateral. Tá, bem alinhadinho. Aí eu abaixo a minha agulha pra poder tirar o alfinete. Seguro o tecido, dou uns pontinhos. Aí eu faço aqui o retrocesso. Seguro o botão de retrocesso e dou mais uns pontinhos. Então ele vai voltar pra me ajudar a fazer o acabamento dessa peça, né? Agora eu continuo sempre alinhando com esse pezinho, com essa lateral aqui do pezinho, tá? Vamos lá. Ok. Tá vendo que aqui, se eu continuar, vai ficar essa coisa dobrada? Então, como eu já costurei lá pra trás, eu posso puxar lá de trás e trazer aqui pra frente pra me ajudar a organizar esse tecido, né? Deixar ele bonitinho. Então dou mais uns pontinhos. Até chegar perto do meu alfinete. Aí eu tiro o alfinete e continuo costurando. Alinhado ali no ladinho, né? Sempre com a agulha pra baixo, quando a gente for mexer, tá? Aqui eu cheguei de volta lá onde eu comecei, né? No acabamento. Então eu vou passar por cima daquele acabamento primeiro que eu fiz, né? O retrocesso. E eu volto, faço outro retrocesso e volto. Aí eu posso tirar. Como é que ficou? Lindo? Bem juntinho. Bem lindinho, né? O retrocesso tá aqui, ó. E do outro lado ele ficou bem certinho, ó. Bem retinho, bem lindo. Ó, agora eu vou usar esse pezinho aqui. A minha agulha já tá do lado de lá, né? Então deixa eu só conferir que vai dar certinho. Vai, bem certinho. Não vai pegar no pé. Boto as duas linhas, né? De baixo pra cima, lá pra trás. E venho aqui onde tá o acabamento ali, né? Encaixo bem alinhadinho o meu tecido no pé. Um pouquinho antes ali da minha costura, né? Abaixo a agulha. Tiro o alfinete. E começo. Um pouquinho. Dá o retrocesso. E agora eu continuo. Eu sempre vou ajeitando. Porque como é curvo, esse tecido vai se mexer horrores, né? Então, sempre vou ajeitando. Independente de ter alfinete ou não. Termino com o retrocesso de novo. Ó, esse aqui ficou bem mais juntinho do que o outro, né? Ó, esse aqui tá bem aqui. Esse aqui tá mais pra dentro. Tá vendo? Eu mostrei pra vocês os dois jeitos. Tem vários pezinhos que dá pra gente adaptar. E daí, às vezes, eles vão ajudar. Às vezes, nem tanto. Se você quiser testar, é uma coisa que eu sempre faço. Porque os pezinhos que estão lá, eles estão lá pra facilitar a nossa vida. Por mais que eles sejam feitos assim, eles nasceram pra fazer outra coisa. A gente pode, né? Aproveitar. Nesse momento, a gente tira essa montoeira de linha aqui. Deixa ela bem limpinha. E a nossa barra tá pronta. Agora, a gente vai fazer o cois. O cois, ele é basicamente a mesma coisa. Primeiro, a gente vai virar do avesso, tá? Vira do avesso e volta aqui. E põe assim, ó. Com as costuras na mesa, tá? Pra ele ficar bem certinho aqui. De cara, a gente já vê que isso aqui não é reto. Então, a gente não vai poder usar a estampa do tecido pra facilitar a dobradura, né? Mas vamos, de novo, fazer aquela marcação de 5 centímetros. Então, vem aqui, deixa o tecido na mesa. E se você parar pra perceber, tanto no molde quanto agora no nosso tecido, essa linha aqui, ela não é reta, reta. Ela é assim e depois ela é assim. Pra fazer o cois da calça, porque ele é maior atrás. Não ia adiantar vir assim, ó, e riscar, porque aqui ele tem uma curvinha, tá? Aqui ele é pequenininho, o molde é pequenininho, não dá pra enxergar tanto. Então, a gente vem aqui, ó. Põe os 5 centímetros aqui. É mais ou menos no meio aqui que você vai ver que ela dá uma mexidinha. Então, vamos fazer até o meio. Risca. E depois, segue ali em cima. Assim. Se você já quiser agilizar, a gente vai dar um picotezinho aqui pra ela não ficar tão gorda, né? Então, se ela é 5 centímetros aqui, no 2,5 você já faz um risquinho de um lado e do outro. E já dá um picotezinho ali. No cois, a gente vai começar a fazer a dobradura toda já pela costura. Então, agora que a gente já tem aqui o picotezinho feito, fica mais fácil. Então, abre aqui a calça. Põe um negocinho pra cá e outro negocinho pra lá, né? Já que a gente já fez esse picote pra facilitar. Dobra ali até encontrar no risco. Lembrando de deixar aqui essa costura aqui, ó, alinhada com essa aqui, né? Então, alinhada no risco ali e dobra de novo. Alinhando de novo essa costura com a costura de baixo. E alfineta. Lembrando de alfinetar no sentido que a gente vai costurar. Pra gente poder tirar o alfinete assim, né? Não ficar sofrendo pra tirar ele ali pra trás. Então tá, fez essa parte aqui, vamos lá pra frente. Aqui na frente, ela dá uma abridinha porque a gente tem aquele biquinho, tá? Esse biquinho vai deixar esse acabamento do cois bem mais assentado. Porque ele vai se encaixar melhor o tecido. E de novo, deixa uma costura pra um lado. E é o picote que a gente fez, você coloca pro outro. Então, dobra até encostar. E eu fiz de um lado só. Pensa, né? Deixa eu soltar tudo. Agora, voltamos. Pega esses dois alfinetes e faz como a gente fez lá na barra da calça. Pega eles dois assim e faz assim, ó. Ajeita ele, sabe? E põe aqui. Claro que ele não vai estar certo. Porque, por exemplo, tá um negócio aqui, né? A gente vai sempre, lembra? Pontinha, pontinha, meio intervalo. Pontinha, pontinha, meio intervalo. Vem aqui, aonde o teu tecido parou. Porque ele, teoricamente, assim, ele tá certinho. Vê se ele tá encostando lá naquela linha. Não tá? Faz ele encostar na linha e dobra. Dá uma conferida se assim o tecido vai se encaixar bonitinho. Vai, né? Dobrou bonitinho. Alfinete. Mesma coisa lá do outro lado. Faz assim. Faz ele se ajeitar. Se ajeitou, pega aqui no meio. Faz essa meiuca encostar lá na nossa linha, né? Faz e dobra. Se ele ficar assim, o tecido vai ficar certo? Vai. Então, você vem aqui. Se não ficar, você faz de novo. Dobra ali pra ajeitar o tecido, né? E agora, a gente vai de intervalo em intervalo. Pega os dois alfinetinhos, dá uma ajeitadinha, né? Ok. Abre aqui. Vê se tá certinho. Ok. Volta. Alfineto. Alfineto. Bonitinho. Próximo. Bem certinho. Bem certinho. Ok. E com ele todo alfinetado, o que faremos? A mesma coisa que fizemos na barra. A gente vai costurar o mais próximo possível que você conseguir dar dobrinha aqui de dentro, tá? Mas, lá nas costas, esse lado aqui, que é o maior, aqui atrás, a gente vai começar, como a gente começou ali, pertinho da costura, só que um pouquinho antes, com o retrocesso. Vai costurar tudo, só que vai parar um pouquinho antes de fechar. A gente não vai fechar isso, tá? Para um pouquinho antes. Vai parar mais ou menos aqui, tá? Vai deixar uns... Quantos centímetros são esses? Uns sete centímetros ali. Eu vou até botar um alfinete aqui, ó. Pra eu não passar daqui, tá? Eu vou parar aqui. Se você não quiser colocar o alfinete, pode só fazer um risquinho assim, ó. E essa parte aqui, ela vai ficar aberta, porque a gente precisa botar o elástico, tá? Então, retrocesso começa até aqui. Se você quiser botar o retrocesso aqui também, pode. Eu gosto, porque daí, na hora de passar o negócio, não vai se esgaçar todo. Eu gosto, mas não precisa ser um retrocesso muito grande, tá? É só um pouquinho pra dar uma segurada nessa costura, e ela não abrir quando a gente estiver manuseando o elástico. Ah, e coloca ele do lado direito, tá? A gente quer que os nossos alfinetes e a dobrinha fiquem assim, do lado de dentro, quando a gente tá costurando, tá? Porque daí isso previne da gente costurar coisa que não deve, tá? É melhor assim mesmo. Costuradinho, bonitinho. E lembra que aqui eu tinha que parar de costurar? Ó, aqui ele tá aberto, e o resto todo ele tá bem costuradinho, bem na bordinha. Aí, olha, olha. Ai, que coisinha mais fofa! Sério. Muito lindinho. Agora, a gente vai colocar o elástico. A gente vai voltar com a nossa ficha de medidas. Cadê a do Pedrinho? Aqui, a ficha de medidas do Pedrinho. Recapitulando o que a gente já fez nessa ficha. O quadril, a gente usou o tamanho dele pra achar o tamanho do molde, certo? O comprimento, a gente aumentou 10 centímetros pra saber no molde aonde que a gente ia cortar o comprimento da calça. Então, já usamos aqui e colocamos mais 10 centímetros. A cintura, a gente vai usar agora. Esse 48 aqui, que é o tamanho da cintura, a gente também vai fazer uma continha. A conta é, pega o tamanho da cintura e diminui de 10 a 12%. Eu curti diminuir 12%. Como é que calcula 12%, Mário? Tem uma continha, você pode fazer na calculadora do jeito que você quiser. Calculadorinha aqui, bonitinha. Pega o seu 48 e põe ele na calculadora, tá? 48. A gente vai colocar vezes 0,12. Igual. Isso é 12%. 5,76. E vou arredondar pra 6, tá? Mas digamos que eu não esteja fazendo pro Pedrinho. Tô fazendo pra Gédina. Aqui, a cintura da Gédina, 86. Põe 86 vezes 0,12. 10,32. Eu ia tirar 10,5 pra ela. Tá? É super fácil. Se você não cortou o seu elástico ainda, se você, ele tem assim um rolinho, nem eu tenho, deixa ele assim, tá? Estica ele. Estica ele. Pode ter o Pedrinho. 48. Caneta. 48. E eu vou tirar quanto? 6, né? Então vem aqui e eu tiro 6. Aqui é o 48. E aqui é onde é aquele menos 12%. Tá? Ok. Não corta. Eu não gosto de cortar o... Não gosto de cortar bem na estica. Vai que dá algum problema, né? Não gosto. Agora chegou o momento da gente colocar o elástico no cordes. Você pega o seu passador de elástico ou o seu alfinete de segurança, joaninha, pregadeira, enfim, tá? Eu vou usar esse aqui. O passador de elástico, ele tem essa bolinha aqui que ele trava e destrava. Então aqui, onde tem como se fosse uma pinça, a gente vai colocar o elástico aqui, ó. Põe o elástico. Prende ele, né? Ó. E essa partezinha de trás, ela é bolotinha assim, arredondada, pra facilitar nosso trabalho, né? Vamos começar a passar o elástico aqui dentro. Eu gosto de começar já passando pela costura. Porque esse aqui pode me dar problema na hora da volta, eu já vou ter um monte de coisa acontecendo ali. Não vou querer lidar com isso depois, eu já vou lidar com isso no começo. Então eu venho aqui e coloco o passador ali. Eu consigo puxar ele aqui, tá vendo? Aí eu empurro o tecido pras frentes, segurando aqui, né? E puxo. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é manter o elástico sempre retinho, tá? Então vai puxando e vai fazendo assim. Não deixa ele virar, porque depois pra desvirar é uma chatice, tá? Coloca o tecidinho pra dentro e vai puxando. Eu gosto de esticar todo ele aqui assim, tá? Vai esticando sempre que der. Vai de novo e vai puxando. Vai, vai puxando. Cuidado pra isso aqui não virar. Vai. Vai aos pouquinhos e vai esticando aqui, ó. Tá? Aqui tá onde a gente tem que parar, né? Se você tá trabalhando com uma calça maior, isso aqui vai entrar super fácil assim e capaz de você perder lá dentro. Se você cortou, é capaz dele se escapar. Então, você pode fazer o seguinte. Pega uma joaninha e prende ele aqui, ó. No mesmo sentido, né? Aqui. Prende ele pra ele não escapar, ó. Pra ele não entrar. Então, por mais que você puxe, ele não vai entrar, tá? Mas faz a coisa com cuidado, com calma, que daí vai dar tudo certo. E saiu aqui, né? Então puxa. Confere, né, que ele tá retinho. Que ele não deu uma viradinha. Dá uma esticadinha ali. Desprende ele daqui. Pra você não perder tudo, você pode vir aqui e alfinetar os dois juntos. Pra não acontecer de perder o elástico lá dentro e ter que fazer tudo de novo, tá? E estica assim, ó. Estica. Confere se ele não dobrou, tá? Sente ele com a mão assim, sabe? Não, não parece que dobrou. Ok. Puxa ele um pouquinho pra fora de novo, porque a gente vai ter que prender esse elástico. A gente vai alinhar o começo do nosso elástico ali com o 12% que a gente marcou, né? Então põe ali e põe um alfinetinho pra prender ele. E agora a gente vai pra máquina e vai costurar ele aqui. Eu não gosto de fazer só uma costurinha e eu faço ela com o retrocesso, tá? Vou e volto, vou e volto. E eu faço duas pra prender bem, tá bom? Eu tinha costurado em vez de retinho, eu tinha costurado ela assim. E daí ele tava virado. Então eu desmanchei e costurei de novo. Fiz as duas costurinhas ali, já cortei aquele excesso que tinha. E agora a gente puxa ele de volta aqui pra dentro, tomando cuidado pra ele não virar. Pega assim, vai esticando, sabe? Pra ele distribuir bem. Ok. Chegando aqui, onde a gente deixou abertinho, a gente tem que fechar, né? Mas a gente não quer costurar em cima do elástico. Então a gente vai deixar ele retinho. Vai botar o elástico lá pra dentro, né? E põe um alfinetinho aqui. Botou um alfinetinho? A gente vai lá pra máquina de novo, com aquele pezinho que a gente usou pra fazer o cós e pra fazer a bainha. A gente põe de novo lá, com uma agulhinha bem pertinho ali, né? Faz um retrocesso aqui no começo, vem aqui, faz um retrocesso aqui no final. Tá? Pronto. Tira essa montoeira de linha que vai ficar sempre. Dá de novo uma distribuída nesse elástico. Olha que linda! Sob medida para quem você quiser. Pra você, pro seu marido, pra família toda. E quentinha, fofinha, linda, toda se encontrando. Olha, toda casadinha, toda romântica. Gente, amei. Amei. E por que eu falo pra vocês pegar uma linha combinando mesmo? Não usar qualquer tom de linha? Porque aqui onde a gente fechou, olha só, ela aparece aquele retrocesso, tá vendo? O retrocesso aqui e aqui, ela acaba aparecendo mais. Não é uma coisa assim, absurda, feia, horrorosa. Não, mas ela aparece. Se a gente estivesse usando uma linha nesse azulzinho assim, uma linha que fosse combinar bem bonitinho, não ia dar nem pra ver. Mas e aí, gostaram? Eu acho ela super fácil, prática, assim, dá pra fazer em uma tarde tranquilo. E dá pra deixar a família inteira assim, combinandinho. E quentinha no inverno. Amei. Bom, com a sua calça prontinha, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de fazer essa calça juntas. Caso você tenha acompanhado aqui comigo enquanto a gente tá soltando os vídeos. Ou caso você esteja vendo essas aulas depois, me manda foto. Eu adoro ver fotos. Comenta aqui embaixo se ficou com alguma dúvida, o que você achou. E é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de verdade. Se você ainda não segue a gente nas outras redes sociais, eu deixo aqui embaixo na descrição. Todos os nossos links, o nosso site, o Instagram, tudo bonitinho, o nosso WhatsApp, pra você conversar com a gente, tá? Então é isso. Esse foi o nosso Costurando Juntas uma calça de pijama. E eu espero que a gente se encontre depois em outros eventos, em outros momentos. Tá bom? Beijinho. Até mais. Tchau.